primeiramente bom dia boa tarde ou boa noite bem-vindos ao canal São Paulo sobre trilhos e a mais um podcast no trecho hoje no trecho né sair um pouco mais tarde mas estamos aí com as notícias da semana né vamos aí destilar um pouco dos fatos transcorridos nesses últimos sete dias e colocar aí nossa opinião né dar para o pessoal aí que é um pouco mais leigo uma clareza nos fatos do que acontece aí no nosso sistema de trens e metrôs que há tantos transportam todos os dias aí pois bem a primeira notícia que me chega aqui é a seguinte metrô é condenado a indenizar em 10 mil reais vítima de assédio sexual em vagão o que aconteceu foi o seguinte é uma mulher né acabou sendo assediada dentro de uma composição na linha 3 vermelha do metrô é no abril em abril do ano passado 2016 certo essa vítima de abuso acabou recorrendo na justiça né em relação a todo o assédio que é que a sofrer acabou ganhando a causa aí levando 10 mil reais aí como indenização mesmo que alguns é envolvidos ali né do setor da advocacia acabem achando que deveria ser um pouco mais e o que acontece é mais uma amostra da cada vez mais da cada vez mais incidência não diga talvez mais incidente mas da maior visibilidade dada a casos de assédio dentro do metrô ou da CPTM eu não creio que os casos aumentaram eu creio que a agora as pessoas as vítimas desses casos estão começando a tomar atitude de denunciar de registrar todas essas queixas e de fato tudo deve ser registrado realmente essa questão do assédio deve ser algo extremamente constrangedor para a mulher e isso acaba sendo cada vez mais evidente né tendo em vista que você tá ali no mar de anônimos no horário de pico do metrô de São Paulo a linha 3 vermelha é uma das linhas mais lotadas tendo em vista que ela tem suporte de outras duas linhas linha 11 e 12 que também são da zona leste e portanto é evitar o tumulto é muito complicado e as situações muitas vezes não podem ser tão ser coibidas tão facilmente o metrô até divulgou uma nota né que é contra a questão do assédio que dispõe de uma de uma de um grande contingente de segurança câmeras de vigilância em várias estações e também dentro dos trens um problema é que é pouco se faz ali pro acusado de assédio né ou até mesmo caso de estupro em alguns tipos de situações que uma pessoa acaba é tendo um contato mais agressivo pouco se faz em prol da vítima você vê aí que agora é a governo do estado junto com outros órgãos estão apoiando uma causa contra o assédio sexual depois de toda aquela aquela crise que ocorreu nos nos ônibus na vida paulista daquele cara que é já colou em umas moças no transporte público e isso também pode acontecer no metrô sem contar que pode acabar né levando a outros atos como outro caso que também teve a moça que acabou tendo a roupa é danificado porque jogaram um produto nela um produto químico certo então é algo realmente muito ruim constrangedor na minha concepção não acho que a culpa é totalmente do metrô justamente por causa que esse anonimato da massa faz com que seja difícil de identificar quem vai ser o agressor né o que deve pode ser feito são ações de conscientização e principalmente por parte das vítimas a denúncia mostrar quem foi porque quanto mais foi revelado o perfil desse tipo de pessoa mais fácil se procurou e porque geralmente quem faz isso né quem faz isso geralmente já é reincidente ou já tem algum problema né algum problema social um problema ali psicológico que acaba afetando a sanidade da pessoa então é importante conscientizar se for vítima denuncie importante registrar isso e se for testemunha colabore né de ali o seu relato para para que se incentivar cada vez mais né essa caça a esse tipo de gente que realmente não pode ficar solta na rua infelizmente a justiça brasileira não é tão eficaz nesse aspecto mas vamos torcer por tempo para que juntos nossos usuários possamos combater esse mal que vem assolando a muitos principalmente a comunidade feminina nos trens do metrô e da CPTM pois bem a segunda notícia que vos passo aqui é a seguinte é CPTM abre 45 vagas para aluno aprendiz pois bem vamos então explicar um pouquinho o que são essas 45 vagas quem pode se candidatar como funciona vamos colocar aqui um pouco do que o que é é esse concurso né realmente é um concurso público né para um aprendiz esse aluno aprendiz é um convênio do senai com a CPTM o convênio esse que é de passagem é pré-histórico né é o senai existe por causa da ferrovia né então nada mais justo que saber tem fazer essa aliança aí com os órgãos de ensino mais capacitados é esse concurso né visa é integrar junto ao senai né mais alunos para o curso de técnico de manutenção de sistemas metroferroviários né o cara que vai consertar trem e além de consertar também pode colaborar com ideias inovadoras entre outras coisas né é você vê que as vezes quando existem algumas feiras no assunto método ferroviarismo é alguns alunos do senai vão e mostra algumas ideias interessantes né que podem ser aplicados no dia a dia certo esse concurso público ele funciona da seguinte maneiras, são 45 vagas existe uma idade limite para participar o participante tem que ter entre 16 e 21 anos de idade, certo? e ele precisa ter concluído o ensino médio, certo? esse é o pré-requisito que você poder fazer aí a prova você faz sua inscrição no site da RBO concursos digita lá, RBO R de rato, B de bola O de ônibus, concursos entra lá, você vai achar lá o concurso CPTM004 barra 2017 esse é o segundo concurso do aprendiz esse ano faz sua inscrição custa R$15,70 a inscrição certo? ela pode ser feita até o dia 17, no caso o pagamento da inscrição para efetivá-la de fato as provas se iniciam no dia 30 de outubro desse mês ainda e a efetivação do cargo se dará no ano que vem se eu não me engano não foge muita memória no comecinho de fevereiro no comecinho de fevereiro a pessoa já está ali integrada ao corpo dos alunos aprendizes da CPTM certo? então é para quem quiser aí uma experiência uma experiência remunerada é muito bom o pessoal que já fez a prova com certeza e lembrando que os melhores alunos que desempenham funções boas podem ser contratados pela CPTM isso se outras empresas do setor não contrataram essa pessoa antes então fica aí a recomendação concurso do aluno aprendiz 45 vagas para quem é mais jovem pois bem a próxima notícia então que me chega é a seguinte uma notícia muito importante né grupo chinês do setor ferroviário e Mitsui fazem proposta para assumir a linha 6 laranja vamos então por partes a linha 6 laranja é aquela linha que vai ligar o bairro da Brasilândia na zona noroeste de São Paulo com a estação São Joaquim certo São Joaquim isso exatamente São Joaquim na linha 1 a zona do metrô passando ali por Água Branca por Ligiana Polícia Mackenzie enfim vai ser uma linha muito importante para equilibrar um pouco a demanda da zona norte né aquela região específica não é muito bem servida com é servida apenas com ônibus e o metrô ali ajudaria muito pessoal há alguns meses atrás as obras há alguns meses acho que há alguns anos já né as obras da linha 6 pararam né por causa do seguinte o consórcio da linha 6 laranja né tinha em sua composição algumas empresas com ficha suja na praça né é empresas aqui ó como Odebrecht Queiroz Galvani e UTC empresas de engenharia renomadas por serviços de fato de engenharia entretanto extremamente queimadas na praça por escândalos de corrupção em altos portes né todo mundo já sabe o que é Lava Jato a essa altura do campeonato a gente não vai precisar entrar aqui em âmbitos políticos pois bem eis que então o que acontece é pra a MOV São Paulo prosseguir com as obras é ter que ter um empréstimo do BNDES que é o Banco Nacional de Desenvolvimento entretanto pelas empresas serem ficha suja esse empréstimo não foi concedido as obras ficaram paradas e ficou nesse lenga-lenga até agora pelo menos neste momento houve uma sinalização de duas empresas chinesas certo eu vou pegar aqui o nome das empresas chinesas que são as seguintes empresas China Railway Capital e China Railway First Group pelo visto são duas empresas bem grandes do setor ferroviário a China que anda expandindo sua área de influência para vários setores em vários países parece que eles tiveram interesse em assumir o controle societário da MOV São Paulo do pessoal do controle societário apenas a Mitsui vai ficar a Mitsui é uma empresa japonesa certo apenas a Mitsui vai ficar ali junto com os sócios chineses esses sócios pediram um prazo de 90 dias para uma série de análises 90 dias 3 meses para uma série de análises inclusive todo aquele trâmite do empréstimo com um BNDES tudo para que se os prazos forem muito otimistas as obras possam ser retomadas a partir de janeiro de 2018 feito isso se as obras pelo menos retomarem já é um grande passo para que a linha surja para que a linha floresça lembrando a linha 6 laranja é uma linha que ela já é uma PPP é uma PPP do tipo integral que contempla desde a implantação da linha construção e operação as linhas que a gente tem agora são construídas pelo estado e vão ser operadas por índices privados essa aqui não serão construídas por índices privados e operadas por índices privados durante determinado tempo portanto a culpa da linha 6 estar travada não é necessariamente do governo e sim do ente privado que acabou atrasando devido a sua confiabilidade não ser mais a mesma de alguns anos atrás portanto os investidores chineses terem interesse na linha já é uma não diríamos que a luz no fim do túnel mas é aquele clarão que bate aquela pequena clarão que dá para ver as pedrinhas do túnel é um sinal de que alguma coisa está na frente então vamos esperar para ver qual vai ser o desfecho dessa história e esperar que a linha 6 que é uma linha tão importante comece a caminhar novamente e que ela possa finalmente beneficiar as pessoas que tanto necessitam dela pois bem a próxima notícia que me chega é a seguinte notícia CPTM e metrô fazem mais apreensões de ambulantes pois bem no meio de hoje que os usuários da CPTM e do metrô já estão convivendo com o famoso comércio ambulante vulgo shoptrem para quem não sabe o comércio ambulante isso é lei é uma lei federal certo o comércio não só lei federal como faz parte da norma das empresas comércio ambulante dentro dos vagões dentro dos trens ele é proibido você não pode ficar vendendo balinha vendendo fone de ouvido né enfim é proibida a venda dentro dos vagões e dos trens o que acontece é o seguinte de uns tempos pra cá ocorreu uma verdadeira proliferação do serviço ambulante certo eu vou falar serviço porque realmente alguns eles passam serviços com a sociedade de maneira constante né consistente pois bem houve uma proliferação proliferação essa adivinha do que o que fez a pessoa começar a ser ambulante claro que é o desemprego a pessoa a gente fica um dois seis um ano dois três anos sem emprego ela não vê outra opção a não ser marretar dentro de um trem o que acontece é o seguinte isso é uma grande divisão sobre da posição dos usuários em relação aos marreteiros alguns são contra por causa que eles acabam mais atrapalhando a operação gritando e no geral contaminando o local ali que já é que já não é uma área das estão boa contamina ainda mais alguns outros são a favor porque vem na prática ambulante uma prática honesta bom o que sempre o metrô CPT me alertam né o vendedor ambulante querendo ou não ele não pode confirmar muitas vezes não pode confirmar a procedência do seu produto muitos deles fazem aquela clássica tática de fazer a compra em atacados de doces né do que seja compra por um valor muito mais barato e vende por um valor um pouco mais caro mas ainda assim abaixo do que é oferecido por exemplo nos quiosques regularizados no metrô e na CPTN né pra quem não sabe existem sim os quiosques autorizados no metrô e na CPTN esses podem revender tranquilamente né só que naquela questão a água do marreteiro custa um real a água do quiosque custa três reais aí vai depender do que você quer gastar entretanto é aquela questão também que é a procedência porque diz algumas lendas que a parte do material que alguns marreteiros vendem tem uma origem duvidosa uma origem de vinda de furto um caminhão tombado coisas do gênero né o que não é incomum né tendo em vista que em outros em outras ferrovias né um pouco mais ao leste de São Paulo se derrubam caminhões pra vender coisa lá vende até lasanha dentro do trem né e o que eu quero registrar aqui é que realmente houve um aumento consistente nas apreensões pela CPTM e ainda mais do metrô os números que eu tenho aqui são do primeiro semestre de 2017 e 2016 em 2016 a CPTM fez uma apreensão de 740 794 mil apreensões de itens neste ano já foram 826 mil apreensões isso no primeiro semestre do ano né ano 2016 e 2017 no metrô a diferença é ainda mais consistente 5.063 no ano passado e 9.557 nesse ano os números cresceram de maneira consistente e esses números cresceram bastante muito também por causa dos aplicativos de denúncia né o SMS denúncia que é o clássico né que é o que mais ninguém use o SMS denúncia as denúncias hoje estão focadas nos aplicativos né tanto a CPTM quanto o metrô dispõe de aplicativos no caso da CPTM você tem o CPTM oficial e o metrô você tem o metrô que conecta que você pode denunciar não só o comércio ambulante como outras práticas né o abuso que às vezes é cometido é uma composição com problema acondicionado desligado o pessoal vai lá e vai assustar da maneira correta né pois bem é tendo em vista esse acréscimo o metrô sempre começa a queda alerta não cumpre produto de origem duvidosa porque de fato a maior a melhor maneira de combater o marreteu né é o usuário não comprando o item dele porque o que acontece é se você coibir o marreteu você vai cair numa numa seara ali num âmbito que às vezes você vai ter que você entende você tira o direito de passagem do cara o cara vai ter que expulsar o cara da estação o cara não quer sair o povo se intromete se comove com a situação da pessoa então é uma questão muito complicada você tem aquela situação você não pode apoiar algo que é ilegal mas ao mesmo tempo se ele está nessa legalidade muitas das pessoas que estão nessa legalidade é porque realmente não tem outra opção isso deve ser levado em consideração né na minha opinião e também na opinião de muita gente deveria ser regularizado pelo menos alguns marreteiros o comércio é um monte de maneira um pouco mais é um pouco mais formalizada porque realmente tem muita gente por aí que não tem mais nada e essa acaba sendo uma atividade rentável o comércio certo então né fica a reflexão né o aumento consistente a crise do emprego e principalmente né se você quer coibir né essa prática não compre nada sabe compre um posto autorizado que aquele regularizado é mais caro é horrivelmente mais caro mas é legalizado né enfim essa é a minha opinião sobre o assunto então vamos para a próxima notícia pois bem então temos aqui Ministério Público investiga a relação entre aumento de falhas nos trens e redução de investimento da CPTM certo o que acontece é o seguinte isso aqui já é um pouco mais claro para todo mundo já né nessa semana que se passou primeira semana de outubro do ano de 2017 a CPTM sofreu com várias falhas todos os dias deixando claro todos os dias a CPTM sofreu de falhas destaca-se falhas em equipamentos de via sobretudo uma falha que houve na linha 11 coral que fez com que os trens da linha 7 operassem até o braço durante o período de 4 horas mais ou menos um tempo consistente o que acontece e o que se supõe já está um pouco claro para quem está ali no meio o governo do estado andou cortando verbas tanto do metrô quanto da CPTM e essas verbas cortadas se refletem no maior índice de falhas divide a comparação entre o ano passado e esse ano no quesito descarrilamentos eu honestamente não sou tão fã de ver descarrilamento mas esse ano vez ou outra você vê um descarrilamento ali então é muito complicado aqui a TV Globo que monitora algumas das falhas pelo menos as falhas que ela computa porque a CPTM ela também dá aquele pano ali para não colocar tudo ela registrou aqui um gráfico com as falhas não é certo é de 2012 até 2017 vamos então registrar aqui qual é a quantidade das falhas nesse meio tempo em 2012 156 falhas 2013 169 2014 286 tem um acréscimo consistente em 2012 e 2014 né em 2015 331 é o ápice até então não sei o que aconteceu em 2015 certo mas sempre que foi um ano de transição entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas né em 2016 ano de Olimpíadas houve né um decréscimo consistente de 143 falhas e agora até esse tempo aqui de 2017 subiu para 200 falhas ou seja a CPTM parece ter tomado um rumo certo mas ela voltou atrás né essas falhas né talvez elas tinham diminuído bastante de 2015 para 2016 por causa da chegada dos trens novos e talvez o número só não esteja maior agora justamente por causa dos trens novos tanto que o maior índice de falhas não é mais tanto falha no trem falha no trem sonou um pouco recorrente né o que mais se vê é falha em equipamento de via permanente ou rede aérea é o que mais acontece em todas as linhas problemas esses que muitas vezes são oriundos de ora poucas manutenções ora manutenções com uma baixa qualidade o famoso serviço porco né isso deve ser analisado muito bem né não é possível alegar claramente se a quantidade ou a qualidade das manutenções só uma equipe técnica poderia fazer essa perícia de maneira é a dar um veredito sobre tal assunto entretanto né supõe-se que haja assim essa relação entre corte de gastos por parte do governo do estado e as falhas tanto no metrô quanto na CPTM é veremos então quais vão ser os próximos capítulos né pra que no geral né se investigue e seja dado um trato nessas linhas porque o serviço que é pensado tanto pela CPTM quanto pelo metrô é um serviço que atinge aí quase que 7 ou 8 milhões de pessoas de ir tem que ser considerado tem que ter uma consciência sobre tal sobre tais impactos na operação então né fica aí um registro e preocupação quanto a essa qualidade aí de manutenção que está sendo efetivada na companhia pois bem então tendo em vista toda essa questão da manutenção da CPTM a próxima notícia que me chega não sei se é para o fonte oficial da própria CPTM que é a seguinte CPTM intensifica obras de modernização da linha 7 rubi miraculosamente miraculosamente mesmo eu não sei se é realmente um miraculo ou se é um efeito de alguma chamada pública que ocorreu aí uma semana atrás né um chamamento público uma audiência pública em relação às linhas férreas aí que estão um pouco mal conservadas parece que a CPTM deu uma ligou aqui de fusível ali aquela pecinha na cabeça para realmente tomar providências pois bem o que vai ser essas manobras aqui essas manobras serão manobras adicionais manobras extras né de caráter extraordinário pelo que pode ver aqui né o que acontece é entre os dias aqui vou pegar aqui as atas ele com cuidado entre os dias 9 e 13 de outubro ou seja de segunda-feira a 9 a sexta-feira a 13 ironia né das 22 horas da operação comercial até o fim da operação estendendo-se pelas madrugadas parece que vai ter manutenção de madrugada agora né a CPTM vai fazer aí manutenção em rede aérea deixa eu só pegar aqui certinho é isso nesse período serão executados serviços de substituição dos cabos de sistema de energia entre as estações de Araguá e Vila Aurora certo as composições atenção nesse ponto elas vão circular com intervalo de 17 minutos entre Luz e Pirituba e de 34 entre Pirituba e Jundiaí sem necessidade de transferência na estação de Francisco Morato ou seja o que vai acontecer é a extensão vai ser meio que alongada entre Luz e Pirituba vai ter um trem ali de 17 minutos trafegando e de meia e meia hora um trem que sai de Pirituba passando ali até expressa até Jundiaí então não vai ter a parada em Morato isso é um lado bom desse ponto a pessoa não vai ficar lá esperando horas em Morato pegar um trem para Jundiaí então o que eles colocam aqui vamos ver a opção importante para que se complete a renovação da frota da linha 7 que terá 19 novos trens até o final deste ano essa epidemia só por um milagre você vai conseguir colocar 19 novos trens na operação até o final do ano isso é impossível impossível não dá não vai colocar 19 novos trens até o final do ano a menos que jogue os trens lá na linha e foda-se não vai ficar até o ano que vem certo não tem bem com essa não as composições vão garantir muito conforto sim no geral aparentemente essa manutenção de regia aérea visa talvez capacitar melhor a linha para os trens novos os trens novos que obviamente tem um consumo de energia um pouco maior por ter ar-condicionado sistema de vídeo monitoramento entre outras coisas além de uma potência maior também coisas que as composições mais antigas de longe possuem nenhuma delas tem isso são resistentes mas não tem tanta potência assim e também não tem essa questão do ar-condicionado não fica aí o registro CPD vai intensificar as obras nada de 19 novos trens até o final do ano CPD só pode testar 4 trens por vez então não vai ter trem novo assim a roda vai ter trem novo sim mas não 19 pode ficar tranquilo que só se o calendário deles for totalmente de outro planeta se fosse um Japão da vida até confiaria mas como é Brasil convenhamos não cola muito bem essa notícia pois bem então lembrando que no final de semana normal ocorrem as manutenções padrão de rotina certo não tem nenhuma alteração nas manutenções de final de semana isso aqui é só o primeiro de semana pesquisa a melhor viagem certo deixa eu pegar aqui pesquisa a melhor viagem da CPTM percorre agora as estações das linhas 8 diamante nova esmeralda da CPTM no dia 7 do 10 sábado eu deveria ter feito esse vídeo no caso ontem a pesquisa a melhor viagem estaria na estação Carapicuíba e Santo Amaro e agora sim amanhã na segunda-feira na estação Garajaú e Primavera Interagos a pesquisa a melhor viagem que eu já expliquei aqui no podcast anterior aquela pesquisa que visa dar para acompanhar o feedback necessário para implementar melhorias enfim para ver o que eles precisam melhorar como a gestão chega num ponto onde não sabe o que fazer ela precisa desse feedback público para aprimorar os serviços e consequentemente gerar estratégias operacionais viáveis e rentáveis com isso quem estiver aí nas linhas e quiser responder são 3 minutos da entrevista é importante porque a equipe de gestão pode dar aí uma atenção maior ao usuário do sistema e consequentemente como disse aprimorar os serviços que querendo ou não a CPT melhorou bastante do que era antigamente para atualmente e ela tende a de fato melhorar por uma vez o que está ficando um pouquinho degradado e a última notícia essa que não tem nem pauta essa aqui que é uma notícia mais comum é um luto por assim dizer das duas últimas frotas duas composições do metrô de São Paulo que foram baixadas recentemente composições A18 e A28 duas composições frota A assim totalizando apenas dois Batman Fairs ali na linha 1 azul dos dois últimos antiguinhos ali do metrô de São Paulo composições foram levadas essa semana para a sua modernização certo elas serão levadas reformadas com uma implementação geral layout do salão ar-condicionado sistema de iluminação escambau A4 tudo do bom e do melhor para as composições então fica essa notícia que elas se foram só faltam dois A's infelizmente o metrô não vai preservar nenhuma unidade do A já que o contrato envolvia todas as composições das frotas A C e D frota C completa finalizada modernização frota D última unidade D45 foi levada há uns tempos atrás logo logo volta e agora voltam só os dois últimos A's quem sabe aí no futuro um frota não passa também por uma modernização né vamos ver né não sei o futuro espera mas isso foi e foi isso né as duas composições da frota foram baixadas e agora resta foge me engano acho que A21 e A35 são as duas que ainda restam então é para quem quiser pegar elas ali registre-as e registre-as bem porque nunca não se sabe quando elas vão sair de operação estima-se que até o final do ano acho que até o final do ano não passa mais não acho que até o final do ano elas são baixadas de vez e acaba os três antigos metrôs de São Paulo pois bem então esse foi mais um podcast no trecho né mais uma edição concretizada é peço desculpas pelo atraso aí então deveria ter sido gravada na sexta entretanto eu fui apenas gravar lá no sábado não consegui gravar no sábado então só estou gravando hoje no domingo né em cima da hora mas ainda há tempo de ser publicado a edição certo agradeço então a todos que prestigiam esse trabalho do podcast o canal lembrando sempre vocês tem dúvidas poste nos comentários poste nos comentários tem feedbacks críticas construtivas tem ali disseram nos comentários vossas opiniões para que a gente possa analisar e sempre né nossa meta nossa não minha meta que é sempre trazer para vocês conteúdo embasado e com opinião relativamente certeira sobre os assuntos é claro que algumas vezes eu posso comer alguma bola fora mas se você perceber alguma coisa desse gênero por favor né vem aqui alerte e corrija sempre que necessário né afinal o objetivo aqui é sempre agregar mais trazer para o usuário comum aquilo que apenas os técnicos ou os mais interessados no assunto tem aí entendido nos últimos tempos certo agradeço mais uma vez a todos tenham uma ótima semana e até o próximo podcast no trecho